Não ponho a máscara nenhuma porque eu não morro com a máscara, eu morro por causa da máscara. E agora vem ali do federal, doutor. Isto não é admissível, o que estou a fazer? Havíamos de fazer como na América, era assaltar a Assembleia e os gatunos que lá estão viram para a rua. É o maior gatunos. Está bem, doutor? O falar dizem todos muitos, agora é o voto. Porque tem no senhor. Agora vou botar na Ana, vamos lá como é que ela se chama. Por ela também ser uma grande mulher, está vendo, doutor? O senhor já está na idade e é reformado. Olha, já estou da mulher por causa do federal. O senhor não importa.